Tem 16 processos, 48.500, 54.07.2006, 7, 54.08.2010, 43 e 54.09.2010, 98. Pedidos de reconsideração interpostos pela Enel Green Power Cristal Eólica SA, Primavera Eólica SA e São Judas Eólica SA, em face do despacho 4.581 de 2004, que indeferiu a solicitação de alteração da data de início de operação comercial e do início de suplemento das eólicas Primavera e Cristal e São Judas, localizados no município de Cafarnaum e Morro do Chapéu, no estado da Bahia. Diretor relator, doutor Reis Barros. Sagraram-se vencedoras do terceiro leilão de energia reserva de 2010 as centrais geradoras eólicas Primavera, São Judas e Cristal e foram otorgadas pelo Ministério da Minha e Energia, sob o regime de produção independente de energia, as empresas Enel Green Power Primavera Eólica SA, Enel Green Power São Judas Eólica SA e Cristal Eólica SA, por meio das portarias 28, 30 e 31 de 2012, todas controladas pela Enel Brasil Participação Inlimitada. Em 18 de março de 2014, as interessadas solicitaram o reconhecimento de 127 dias a título de excludente de responsabilidade, oferecendo como principal fundamento o atraso do poder público no processo de licenciamento ambiental. Na 44ª reunião pública ordinária, realizada em 25 de novembro de 2014, a diretoria colegiada por unanimidade decidiu indeferir a solicitação de alteração da data de início de operação comercial e do início do suprimento estabelecido nos contratos de energia de reserva das centrais geradoras eólicas acima listadas e indeferir o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação das mesmas. Inconformadas com a decisão, em 15 de dezembro de 2014, as interessadas impretaram o pedido de reconsideração da decisão provalotada por meio do despacho da ANEL 4581, em novembro de 2014. Em 19 de janeiro de 2015, o processo foi amedistribuído e em 26 de janeiro de 2015, por meio do memorando 16 de 2015, a minha assessoria solicitou à SFG posicionamento sobre os fundamentos do recurso, o qual foi respondido pelo memorando 37, em fevereiro de 2015, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face do despacho 4581, de 2014. Procuradoria não examinou esse processo sob o aspecto jurídico, o pedido de reconsideração, e opina pela manutenção do ato impugnado em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Inicialmente, destaco que as centrais geradoras eólicas São Judas, Primavera e Cristal, sagraram-se vencedoras do terceiro leilão de energia de reserva, realizado em 2010, e assinaram os respectivos contratos, cujo período de suprimento deveria ter início na data de entrada em operação comercial da usina, ou seja, 1º de setembro de 2013, ou o que ocorresse primeiro. Posteriormente, por meio das resoluções autorizativas 4.215, 4.218 e 4.220, todas de 2013, as datas de início do suprimento dessas centrais geradoras foram alteradas para 1º de setembro de 2013, eliminando a alternativa de início do suprimento da data de operação comercial da usina. Em conformidade com as disposições da Resolução Normativa 583, de 2013, as usinas foram declaradas aptas a entrar em operação comercial, mediante os espaços 588, 1.164 e 1.404, todos de 2014, e no quadro a seguir, apresenta as datas em que as unidades foram consideradas aptas a entrar em operação comercial. Apresentamos aí as centrais geradoras, primavera, as unidades de 1 a 13, a data considerada a apetada da operação comercial foi em fevereiro de 2014, que corresponde a um atraso de 162 dias. Com relação a São Judas, as unidades de 1 a 13, a previsão era 28 de fevereiro de 2014, caracteriza um atraso de 180 dias, e cristal nós temos dois grupos, de 1 a 11 e 13, com a previsão de abril de 2014, caracterizou um atraso de 215 dias, e a unidade de 12, um atraso de 219 dias. A decisão recorrida origina-se do requerimento oferecido pelas empresas Enel Green Power, Primavera Eólica, São Judas Eólica e Cristal Eólica, e decidido em única instância pela diretoria colagiada em 25 de novembro de 2014. Logo, o recurso encontra amparo no artigo 50 da resolução 273 de 2007, que estabelece que somente contra as decisões adotadas pela diretoria, e em única instância, caberá o período de reconsideração. Havendo sido o despacho de Anel 4581 publicado em 5 de dezembro de 2014, reputa-se tempestivo o recurso protocolado em 15 de dezembro de 2014. Assim, presentes requisitos de admissibilidade e tempestividade, passo a avaliar o mérito do pedido de reconsideração interposto. A decisão recorrida avaliou e negou o pleito das recorrentes terem reconhecido os 127 dias a título de excludente de responsabilidade em razão de atraso do poder público no processo de licenciamento ambiental. Argumentam as recorrentes que algumas premissas que subsidiaram a decisão desta Anel não foram aprofundadas e esclarecidas, e se basearam no Memorando 369 da SFG, emitido em 5 de junho de 2014, que foi emitido antes dos esclarecimentos formulados pelos recorrentes, em 23 de junho de 2014, nos termos da Carta EBP 447. Em face do acima exposto, a recorrente solicita a revogação do despacho 4.581 por entender que o mesmo padece de vício de motivação. As recorrentes querem ver reconhecido o nexo de casualidade entre o atraso do cumprimento dos marcos de outorga e a obtenção tardia da licença de instalação motivada pela demora do órgão ambiental. Diante dessa argumentação, solicitei a SFG avaliar se os elementos trazidos pelas recorrentes alteraram os entendimentos e conclusões exaradas no Memorando 369 da SFG, emitido em 5 de junho de 2014. Não há como afastar o nexo de casualidade entre a emissão da licença de instalação e o início das obras para a implantação das centrais geradoras eólicas. A licença de instalação é um requisito legal para a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Entretanto, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o licenciamento ambiental e a conclusão das obras e a consequente entradas em operação comercial. Isso porque os cronogramas estabelecem marcos intermediários que podem ser ajustados ao longo da implantação e em decorrência do ritmo da obra com vista ao cumprimento de obrigações assumidas nos contratos de energia de reservas assinados pelos recorrentes. Isso não restou demonstrado pelos recorrentes. Melhor sorte não resta às recorrentes quando se avalia seu diligenciamento na obtenção de licença de instalação conforme demonstrado em manifestação do SFG e confirmado no ano 37, emitido em 29 de fevereiro de 2015. Assim se manifestou o SFG. Em análise da documentação encaminhada, é possível verificar que a recorrente conteste ao processo de licenciamento ambiental quanto à exigência de apresentação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto do meio ambiente. O agente alega que esta exigência foge ao rito adotado, além de não constar na licença prévia. Contudo, ressaltamos que não cabe a esta superintendência de fiscalização adentrar no mérito das exigências feitas pelo órgão ambiental que tem a competência em seu âmbito de atuação desigir dos agentes de estudos que achar conveniente. Continuar a SFG em sua manifestação, verifica-se que a licença prévia foi emitida em 1º de janeiro de 2012. As autórgadas das usinas foram emitidas em 1º de fevereiro de 2012 e o pedido de emissão de licença de instalação somente foi feito em 25 de abril de 2012. Ademais, a emissão da licença de instalação não era o marco do cronograma, sendo a responsabilidade do agente obter a licença para cumprir o cronograma. Ainda é importante destacar que a licença de instalação foi emitida antes do vencimento do marco do início efetivo das obras, sendo que o agente poderia, para demonstrar diligência na implantação do empreendimento, ter acelerado o processo de montagem do canteiro, diminuindo assim o atraso na implantação dos empreendimentos. Em resumo, o agente detalha neste pedido de reconsideração a eventual dificuldade em relação ao processo de licença ambiental, motivo este que já havia sido utilizado na correspondência anterior e encaminhada pelo agente. Assim, mantemos os entendimentos e conclusões exarados anteriormente por meio do memorando 369, emitido pela SFG, não acatando as justificativas apresentadas pelo agente como excludentes de responsabilidade pelo atraso da conclusão das obras das referidas eólicas. A avaliação trazida pela SFG, com a qual concordo, demonstra estar prejudicada a alegação de vício de motivação pretenido pelas recorrentes. Não há vislumbre, portanto, fundamentos que permitam acatar o pleito do agente. Diante do exposto do que consta nos processos 48.500.00.154.07.2010.7, 48.500.00.5408.2010.43, e 48.500.00.5409.2010.98, decido por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Enel Green Power, Primavera Eólica S.A., Enel Green Power, São Judas Eólica S.A., e Enel Green Power, Cristal Eólica S.A., em face da decisão prolatada do despacho Enel 4.581, de 25 de novembro de 2014, é o voto. Em discussão, em votação. Qual relator? Também voto com relator. Também voto com relator, por proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Enel Green Power, Primavera Eólica S.A., São Judas Eólica S.A., e Cristal Eólica S.A., em face da decisão prolatada no despacho 4.581, de 2014. Próximo.